Nível de felicidade. Tomara que eu tire. Sei lá. Pelo menos uns 15%. 98%. Iê, iê, iês, estou muito feliz. Será que minha irmã também teve sorte? Vou lá perguntar pra ela. Oi, Penelo. E aí, quantos por cento? Zero. Nossa, nunca ninguém na história pegou zero. Enfim, vou te doar 49%, que no caso, é a metade do que eu tenho. Obrigada, irmãzinha. Ká, 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 pera, mentira. Eu peguei 50% e agora que você me deu 49%, estou com 99%. Ká, 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 trouxa. Nossa, pé. Não precisava disso, véi. Eu sou molegal com você e você faz isso comigo. Eu só não tô mais triste porque minha porcentagem não deixa. Pô, e mesmo, estou arrependida de verdade. Mas sinto muito, eu não vou devolver. É muito bom ser feliz. Tchau. Calma aí. Será que você pode me doar só um pouco? Por que tipo eu te daria uma quantidade pra que ficássemos com a mesma porcentagem? Então você pode me dar uma quantidade para ficarmos iguais? Não, a realidade é que eu não me arrependi nada. Só falei isso para você me deixar em paz. Você sempre é melhor que eu em tudo. Já chega disso. Oxe, Penelo. Fazer o que né a Penélope é manipuladora. Não vai adiantar nada contar pra mãe. Ela vai dar um jeito de se dar bem. Eu tô meio triste e meio feliz, sei lá. Antes eu tava tão feliz e antes desse negócio de porcentagem meu era muito ou feliz, sei lá uns mil por cento. Mas agora o jeito é viver o resto da minha vida assim. E desse jeito ainda tá bom. Poderia ser pior né, então eu vou parar de reclamar e vou é fazer as atividades da escola. No dia seguinte. Oi miga. Tudo bem? Sim, estou muito feliz. Eu tirei noventa e quatro por cento e você? Eu tinha tirado noventa e oito por cento. Só que minha irmã me enganou dizendo que tinha tirado zero por cento aí eu dei metade da minha felicidade. Mas era mentira. Ela tinha cinquenta por cento, aí agora ela tá com noventa e nove por cento e eu com quarenta e nove por cento. Ah não veio. Você falou com a sua mãe. Eu nem vou tentar. A Penélope sempre acaba se dando bem no final, não importa o que ela tenha feito. Ela é muito manipuladora. Ah mas eu não vou deixar isso, sim. O que você vai fazer Melody? Melody? Agora você vai ver Penélope. Ô gente, por que minha porcentagem foi para zero por cento? Porque cê é ah, cacá. Só estou devolvendo o que você pegou da minha amiga. Como você fez isso? Aqui ando ai. Obrigada Melody. Mas eu vou doar cinquenta por cento a ela que ela tinha antes. Você é muito legal amiga. Mesmo depois de tudo, ela merecia ficar sem nada. Mas você mesmo assim vai doar. Não preciso de esmola, não. Então fique triste pra sempre. Melhor do que receber esmola. Falou a menina que mentiu só pra ganhar porcentagem. Calou a boca da minha amiga aí. Cacau valeu.